Hoje eu estou aqui na loja Fashion Moda pra Garotas, tem bastante variedade, tá? Então já confere aí o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam no canal e me segue lá no Instagram também, tá? Arroba achadinhos abrir os lançamentos aqui da loja Fashion Moda pra Garotas, meus amores. Hoje eu estou no Shopping Carnot, tá? Olhem só, os longos estão médios de R$70,00 no atacado, tem bastante variedade. É um modelinho mais lindo que o outro, peças bem trabalhadas. Olha esse conjunto que lindo. Vem o cropped e essa calça envelope, tudo tem variedade de cores, tá? Esse macaquinho também é lançamento com a coisa mais linda, gente. Isso daqui tá saindo R$65,00 no atacado. Olha, ele é macaquinho, já acompanha o cintinho torrado. Tá lindo, bem feijão, já tem bojo, tá? Variedade de cores também. Olhem só, essa sainha aqui é super pedida aí por vocês, em courinho. Olha a coisa mais linda. Isso daqui tá saindo R$40,00 no atacado, tá? Na loja tem variedade de bores, própedes também. Olhem só, é um modelo mais lindo que o outro, tá, gente? Bem modinha balada aí, que vocês me pedem muito, né? Vou mostrar aqui essa outra vitrine também. Olha a coisa mais linda. Macaquinhos em duna, média de R$48,00 no atacado, tá? Preços variados também. Lá no Instagram da loja tem o preço de tudo na descrição das fotos, tá bom? Então, já segue lá. Olha, mais modinha balada. Tem sainhas, conjuntinhos, própedes, os bores. Esse aqui, ó, em paixão, tô saindo média de R$38,00 no atacado, tá, gente? Confere lá no Instagram da loja. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Esse aqui tem bastante variedade. Diversos modelinhos lindos. Shortinho em courinho também. Diversos modelinhos aí pra vocês, tá? Sucesso de vendas, própedes, olhem só a variedade. Olhem esses no tecido duna, que coisa mais linda. Mostra aqui também, ó, a variedade de vestidos, macaquinhos. Como eu falei pra vocês, tem uma enorme variedade de cores, tá bom? Mostra aqui também, ó, modinha balada. Chava que lindo esse, não faz isso. Tá maravilhoso, um luxo. Mostra aqui esse própede, ó. E esse sucesso de vendas também, vocês me pedem muito. Tá disponível aqui na loja, tá? Macaquinho, tem macacadinho. Os mais pequenos, né, do momento. O opção de conjuntos no descolinho, o tecido duna. Bastante variedade, gente. Olha, esses modelinhos de vestidos longos. Também variedade de estilos, tecido duna. Tem aquele tecido pipoquinha, que é sucesso de vendas. Descolinho. Olha aqui. Maravilhosos. E tudo tem variedade de cores, tá bom? Mostra aqui mais opções. Própede, empaeté, calça, pantalona, tecido duna. É super pedido agora pro verão, sucesso. Olha, e mais opções aqui pra vocês. Conjuntinhos, vestidos longos. E o melhor, gente. A loja envia pra todo o Brasil, tá bom? Mostra esse aqui em leve também. Que fofo por isso, gente. Olha que coisa mais linda. Adorei. Tem peças também pra copa, ó. Deixa um copo aqui, ó. O pessoal pede muito. Aí, do Brasil. Gente, então já faz seu pedido que a loja envia pra todo o Brasil. Segue no Instagram. Lembrando que lá tem todos os preços. Tudo certinho pra vocês. Tá bom? Mostra aqui o cartãozinho da loja. Esse aqui é o Instagram. Vou deixar aí na descrição certinho pra vocês. E os números de WhatsApp, tá? Hoje eu estou aqui... Deixa eu segurar aqui, gente. Calma aí. Só um minutinho. Hoje eu estou aqui no Shopping Carnot. Olhem só. Loja 18. Já segue aí no Instagram. Vai ser o pedido. Tchau. Tchau.